Galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, estamos aí no BNG Drive pra fazer aquele saltando aqui na represa que faz um tempo aí, mais de um mês aí, que eu não trago pra vocês esse desafio aí, né? E o Tafinho tá aí, já escreve no canal dele, me segue no Instagram, arroba Machine Plays Eita! Sumiu? Eu soltei meu carro lá embaixo, beleza? Sem querer, ó, olha lá, só virar pra esquerda, o carro tá nem indo pra baixo, beleza? Beleza, cara É, o cara tá brabo aí, segue o TafamBR no Insta lá também e os caras tá brabo aí, ó, peraí que esse carro aqui tá meio ruim também Ah, vamos lá, vamos lá, quer contar, já é careca, é, cara? Você é louco de pé, deixa eu ligar o meu carro Agora vai Carro velho aí Ó, esse carro aqui não parece aquele Peugeotzinho antigo? Mas é o Peugeotzinho antigo, é o 205 GTI Ah Se eu não me engano Celica quase nem tá fazendo barulho Nossa, o carro, esse aqui é muito silencioso, esse carro Nossa, esse aqui é, pera, pera, pera Nossa Muito barulhento Pera aí Pra mim ele tá bem silencioso É, tenta entender que já quebrou o para-choque ali Você podia ir direto aí, né? Nossa Nossa, olha o seu freio aí, que a roda quase saiu Ó, ó Quebra aí, vai pra água Beleza, eu acho que vim aqui do começo Arrumei meu carro aqui porque quebrou o para-choque ali Pera aí agora, tô chegando aí Nossa, meu carro é muito silencioso Deixa eu tacar meu água na, meu, 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 eu ia falar meu água no carro, beleza? Tenta tacar tua água no carro, beleza? Beleza Pra limpar ele Eu joguei lá, foi lá, tá indo lá pro fundo Arrumei ele aqui de novo Lá vem o cara Bora, bora, bora que eu tô aqui agora Vamos lá Nossa, que carro meio estranho isso aqui Vamos no, nos três, igual da última vez É, vai um de cada vez Tipo, em cada um, né, cada um Tá, beleza Um de cada vez, o primeiro, se eu vou preferir Vamos lá, então, já salvei o respawn aqui Chorro Magda também Olha lá Tô pronto Careca Jacaré, careca É, eu vou jogar meu carro ali na torre É, joguei literalmente, eu joguei meu carro na torre mesmo Eita, acertei a torre É, eu bati no meio ali A mão de novo Nossa, se fosse pra contabilizar pontos Eu teria ganho aí uns pontinhos, porque eu acertei a ponte Você acertou a ponte? A ponte? É, a ponte não, a torre Beleza, eu tenho que entender que eu tô jogando Não, mas vai no Mas aí não é com outro carro depois? Aí é com outro carro Não, é aqui, pô É aqui com três vezes um em cada... Vamos lá, então, jacaré, careca Boa, jacaré, careca Meu carro é ruim mesmo Beleza, careca nem me espera Vai acertar a torre, hein Ah, vou passar do lado dela dessa vez Ah, eu passei do lado dela Beleza Vamos lá, então vai no último agora Beleza, acertei Pelo menos acertei Deixa eu ir lá Aí, ó Bora Jacaré, não sei do que Agora eu falei primeiro Bora Esse carro é meio ruim Opa Beleza Deu ruim Meu carro morreu Também caiu na água Vamos embora pra próxima Beleza, meu carro é aquático Mas tá correndo pra alguma arquinha aí, mano É, o brabo Beleza Cadê a buzina? Vamos embora Deixa eu ver Não tem Vamos embora E não tenho nem barulho do motor Mas vamos embora Vai sim, né Mas jacaré, careca Esse aqui é o carro das antigas É Elétrico, beleza? Eu já rodei aqui na montanha aqui Já deu ruim Ó, ó, ó O drift Nossa, o carro não vai, ó Tem um malho aqui Olha aí Ó Nossa É drift mesmo, né Porque o carro não para de sair atrás deles aqui Ó, ó Eita, eita, eita Nossa Meu amigo É Caiu na água Lá veio Lá veio, é Lá veio de novo Esse cara é muito ruim de controlar Tem que ir bem devagar Aê Bem devagarzinho dessa vez Ó, ó Ele é muito forte, cara Esse carro aqui Esse carro aqui é elétrico, beleza, cara? Aê, ó Vambora Mas jacaré, careca Jacaré, careca Vambora Vamos virar na torre? É Eu vou tentar virar ali, né Porque o carro também não para de derrapar Nossa Nossa Nossa, bati lá em cima Tu quase pulou a torre Beleza Aê, tá esqueci de restaurar lá na frente Ah, beleza Então enquanto isso eu vou ficar dando 3x6 Pera aí Pera aí Ó Aê, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó Esse carro é Vai, descegou por aqui É ruim por aí Você tá escutando o barulho do motor desse carro ou não? Deixa eu ver Pera aí Esse aqui é muito barulhento Sim, mas é bem baixo Ele tem um som bem baixo Ih, eu acho que esse aqui é elétrico mesmo, galera Vambora então Jacaré, careca Ele Olha lá Olha lá, olha lá Ih, foi errado Eu fui errado Beleza Nossa, foi errado não O carro patinou, saiu de traseira ali É Ah, vai ter que ir lá pro último Meu carro tá funcionando embaixo d'água, mano Que que é isso? Ah, o meu já era Vai ter que ir lá pro último Ou vai nesse aqui de novo Vamos nesse aqui, ó Nesse aqui, ó Esse aqui Pera aí Eu vou tentar andar debaixo d'água com esse carro, velho Não, jacaré, careca Vai Bora Nossa, eu bati na torre ali Deixa eu ver o que que você fez Olá, meu carro tá andando Beleza, cara Beleza Carro andando O meu outro carro tava andando dentro, embaixo d'água também Olá, galera Ele tem um som Ele tem um som Dá pra ouvir o som do motor Mas é bem baixo Dá pra ouvir Beleza Beleza Vamos voltar lá Vamos voltar Vamos pro último lá Vai lá Deixa eu arrumar esse negócio aqui Porque Aí Essa vez eu vou sempre bater na torre Beleza, cara Vai Vamos lá Um, dois, três E jacaré Jacaré com o cabelo Vai Jacaré com o cabelo Ah, não, não, não Derrapa, não É, eu fui pro asfalto ali, né Passei do asfalto É, aqui o carro morreu de vez Ah, Beleza Onde é que tu ficou? Morreu de vez Onde é que o cara ficou? Onde é que eu fui parar? Beleza, cara Onde é que o cara ficou? Já é Como é que tu fez isso? Sei lá Beleza Eu acho que meu kart não consegue nem subir essa rampa aqui, beleza? Mas vamos lá Acelera Olha que tá indo Sério? Acelera aí Sério? Tá aí? É, pra acelerar Ah, beleza O cara jogou uma pá de fumaça em cima de mim Aí, ó Valeu, cara Aí, ó Obrigado, cara Agora eu não enxergo nada É pra tu enxergar melhor, ó Beleza, então Nossa Olha só, ó a abelha, ó a abelha Eita, nóis Beleza Ah, beleza Ah, beleza É É Eu acho que não vai soltar Bugou A câmera do quadriciclo é muito bugada Aí, ó Olha isso, galera A câmera desse negócio é muito bugada Meu Deus, cara Meu Deus, cara Aí, ó É só apertar insert Aperta insert Aê Vai Acelera aí Podia cair nada Vai carrinho Vai carrinho Vai carrinho Nossa Eu bati ali Rodou Beleza Quebrou a roda da direita Até arrumar aqui já Aí, ó É Eu acho que tu não tem Acho que vai bater aí, não vai? Quase Quase Vambora A câmera do quadriciclo é Parece um É muito bugada Um grilo sem pata Beleza, vambora Beleza É um carrapicho Jacaré é careca Nossa É, rodei Nossa, tu foi certinho Ah Eu também não fui Beleza Cara Por que que você fala? Você não tem que falar nada, cara Você me dica quando você fala Vai nesse aqui de novo Ou vai no do meio? Pera aí Tem que ir no do meio já Pera aí Vamos no do meio Vamos lá Nossa, acelera isso aí Sério Eu tô tentando, cara Vai Já vai Já vai Já vai Nem vou acelerar tanto Vamos rodar Agora foi Nossa, agora vai E tu vai rodar aí Não, tu foi também Tô olhando pra trás Pra ver a câmera Nossa Passei Nossa, deu pra ver Nossa, deu pra ver certinho Tô passando por cima ali Nossa Eu não imaginava que ia tão longe Eita, tá ligando O medo tá funcionando aqui Mas não anda Parou, parou, parou Vai lá Agora vamos pro último Meu Deus Vamos pro último Nossa, olha a câmera Que bugado O motor parou do nada Beleza Vai no último É Pera aí Olha lá Eu vou esperar tu ir pra não bugar Quando eu vir a roda Ele desacelera Tenta entender isso Beleza, cara Beleza Vai Ah, os caras tinham que botar um motor menor nisso aí, né Ah, beleza, mano Vou colocar um V8 aqui O cara colocou um motor de batedeira nisso aí Eu ia falar Ah, mano Ele começa a fazer assim, ó Vai lá Já vai indo Já vai indo Já vai indo Já vai indo Pera aí Olha lá Nossa, o carro do cara aí Tu foi dessa vez, né O rodou de novo É que é assim, cara Quando ele acelera muito Ele Ele roda Eu não posso acelerar Essa é a real Nossa Eu não vou acelerar, galera Tentei Olha lá Faz o seguinte Vai pra torre ali Pra debaixo da torre Olha lá Olha lá Vai pra debaixo Vai pra torre ali É, rodou O cara não conseguiu Beleza, cara Eu não consigo Ah, vai a última Deixa eu ver Deixa eu ver Vai puxando pra torre Sabe como é que tu parou com o carro ali antes Eu tô ali com o quadriciclo Jogado ali Tô tentando Eu tô tentando Não acelera tanto Só acelera mais pro final Olha aí, ó Nossa Agora foi Galera, depois de tentar Eu não consigo ser o Mario do Mario Kart não Ah, eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora